Eu não sei se foi intencional, se não foi, sei lá, mas o fato é que o Atlético primeiro soltou um dos comunicados mais absurdos que eu já li na minha carreira de jornalista esportivo. Uma cobrança aos sócios, dizendo pra eles não fugirem da responsabilidade de apoio pro time, porque o clube não iria fugir da dele. Até começava ali com meia culpa, dizendo que o Atlético errou, daí também já tinha uma autossuficiência total, dizendo que é o Atlético que transforma o futebol e não o contrário. Mas dizia que errou, que transformou um ano de expectativas em um ano de incertezas e aí vinha esse absurdo dessa cobrança pro sócio que sustenta o clube, pagando a mensalidade, no ano que o Atlético tem a maior média de público da história, mesmo estando agora na zona de rebaixamento, tendo uma campanha de queda livre durante a competição. Tem mais de 26 mil pessoas por jogo. Então aquilo dali, pra mim, era uma afronta à inteligência das pessoas. Porque, como que você vai cobrar a responsabilidade? Foram os sócios que contrataram o Diório, o Godói, o Marcos Vitor e o Prachedes? Foram os sócios que trocaram cinco vezes de técnico, que trocaram diretor, trocaram CEO, fizeram um monte de loucura durante o ano todo? Claro que não. Mas enfim, durante o dia as informações foram melhorando, na minha visão. Veio a informação de um preço de ingresso que eu não me lembro qual foi a última vez que foi cobrado em jogos na Liga Arena, em jogos no estádio que recebeu a Copa do Mundo de 2014. R$ 30,00 pra ir num jogo do Atlético é realmente algo raríssimo e inimaginável pela realidade que o clube e a maneira que o clube sempre lidou com essa situação de sócio-torcedor, de valor de ingresso, enfim, de demanda, oferta e procura. Só que nessa hora a união pode fazer a diferença e é isso que o clube está buscando, mesmo que tenha sido aí de uma maneira totalmente atordoada, como aconteceu ontem. Então, hoje o Atlético já divulgou que a venda começou primeiro para os sócios, né? Porque o sócio, além dele ter a entrada dele já garantida, foi feito o check-in automático de todos os sócios, ele pode comprar mais dois ingressos com desconto. Isso começou hoje às 10 da manhã e o clube comunicou há pouco que 8 mil ingressos dessa maneira já foram comprados, com o valor mais baixo, porque com a camisa do Atlético paga R$ 30,00, então é meia, todo mundo vai pagar meia. Então, esse valor aí chamou muito a atenção e os sócios também, mesmo que não vá ao jogo, comprando para outras pessoas. E aí teve uma terceira divulgação do Atlético, que também foi meio feito aí, um negócio meio de ponta cabeça, mas enfim, foi divulgado. Ao contrário do que vinha sendo feito, não é mais check-in, é check-out. Todos os sócios estão com o comparecimento confirmado. Se você não for, você tem que avisar que você não vai. E aí, tua cadeira pode ser vendida como ingresso avulso. Então, isso era uma queixa ontem, de muita gente, pô, eu moro em São Paulo e não vou poder ir sábado e meu ingresso, meu check-in foi confirmado. Pode abrir espaço para alguém que queira comprar ingresso. É um pedido do clube e até um pedido geral aí dos torcedores, porque as coisas foram feitas meio que de trás para frente, mas foram feitas. Então, primeiro foi confirmado o check-in de todos os sócios e agora tem a possibilidade, no APP, nas plataformas lá do Atlético, no espaço dos sócios do Atlético virtualmente, não demora nada. O sócio que não vai ao jogo, ou porque tem outro compromisso, ou porque vai estar viajando, ou porque não mora em Curitiba e não vai ter como vir, de não confirmar, de desconfirmar a presença e abrir espaço para o torcedor. Então, a expectativa é de um grande público com essas situações, do cara ter que desconfirmar, não acredito no estádio completamente lotado, mas um grande público. Na luta contra o rebaixamento, se o Atlético puder lá ter trinta e poucas mil pessoas, já é acima da média atual no Brasileirão, que é de vinte e seis mil, já seria um grande público para empurrar o time nesse jogo contra o Cruzeiro do Fernando Diniz, que ontem empatou com o Lanús em BH e o Diniz ainda não venceu no comando do Cruzeiro. Esse jogo pela semifinal da Sul-Americana, eu imagino que o Cruzeiro vai vir com um time bem modificado para o jogo aqui na Liga Arena, está disputando ali até uma possibilidade de se aumentar para G7, G8, de ir para Libertadores do ano que vem no Brasileirão, mas o foco total é em tentar chegar na final da Sul-Americana, na quarta que vem já tem jogo contra o Lanús na Argentina. Então eu imagino que no sábado o Cruzeiro venha com a cabeça em outro lugar, mas independentemente do time do Cruzeiro, o pedido dos jogadores e dos torcedores foi atendido, mesmo que com alguns percalços no caminho, vai ter ingresso mais barato, vai ter um grande público, o chamamento foi feito, a campanha está criada e o torcedor sabe que pode fazer a diferença, porque se o ano do centenário é péssimo até agora e é, pode ficar muito pior se o Atlético for rebaixado pela segunda vez na era dos pontos corridos, só caiu uma vez lá em 2011. Tem uma diferença assim gigantesca entre Série A e Série B e no ano que vem ela pode se acentuar, porque aquela situação do contrato de muitos anos com a Globo terminar no fim desse ano, já tem várias coisas certas para o ano que vem, o Atlético faz parte de uma das duas ligas que vão dominar o futebol brasileiro nesse cenário de contratos, de transmissões, de comercialização a longo prazo, é um dos pioneiros inclusive nesse assunto, mas na Série B ele vai ter muito menos força do que na Série A. É fundamental que o Atlético continue na elite do futebol brasileiro e por isso, esses seis jogos que restam em casa são importantíssimos para o time conseguir se salvar na primeira divisão, Portinho. No esporte e no consórcio é fundamental contar com especialistas. Zademy...